Oi, tudo bem? A pessoa mais sumida do YouTube voltou. Isso mesmo. Então, eu vim fazer essa make que me pediram há um tempo. Me perdoa, amiguinha, o nome do seu nome. Mas eu vou colocar aqui no box de formação. E ela pediu, ela falou que eu nunca tinha feito um look de roxo com preto, e realmente eu nunca tinha feito. E o look ficou assim. Não sei se tá dando pra ver. Acho que dá, né? Um look com roxo com preto, ó. Não sei se, acho que aí deve tá aparecendo azul. Acho que no vídeo tá aparecendo azul, mas enfim. Aqui, ó, roxo com preto, com um pouco de glitter, com cílios postiços e um batomzinho que virou meu xodó. É o melhor que tem no momento. Mais lindo, barato, gostoso, cheiroso, cremoso e duro pra caramba. Se você quiser aprender, continua assistindo. Beijos. Tchau, tchau. Vamos começar? Eu já passei o Jumbo da NYX na minha pálpebra móvel toda, tá? Vocês podem ver. Vou usar a paleta de 120. A minha opção é... A minha é a B, né? Algumas pessoas já sabem. Vem com o número todo aqui atrás. Vou começar com esse roxinho aqui. Esse lilásinho aqui. Esse aqui. Hoje tá aparecendo azul, mas ele é um lilásinho. Tem um pouquinho de shimmer, tá? Aqui em cintilão. Vou pegar esse pincel aqui. E vou aplicar até um terço da minha pálpebra. Até aqui, tá? Tem um pouquinho aqui mais escuro. E vou aplicar até o final da pálpebra. E um pouquinho desse aqui também, tá? Ou seja, esse e esse aqui, ó. Vou aplicar até o final. E aí Esfumando logo um pouco aqui, pra não ficar delimitado aonde você passou a primeira sombra e aonde você passou a segunda. Com um pincel fofo, esse aqui, ó, que é bem fofão, vai estar até sujo, porque eu já fiz outro olho. Tá? A gente vai aplicar esse azul aqui. Esse azul aqui. Pra fazer o nosso compra. Tire o excesso do produto. Você vai marcar aqui e vai esfumando aqui. Vamos lá. Eu vim com esse preto aqui também, um preto opaco. E vou fazer a mesma coisa com esse preto. Sempre fazendo o movimento de vai e vem e puxando para dentro. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vim com esse pigmento aqui, da abelha rainha, que é o lilás luminoso. Deixa eu fechar aqui. É o 8202. E vou passar bem no pinicinho para iluminar o cantinho. Tá? Bem aqui no cantinho assim, para sobressair um pouco. E a gente passa aqui no cantinho. Passa um pouquinho aqui no meio também. Dá uma iluminada maior. Com o mesmo pincel, você vai esfumando. De volta com aquele pincel que a gente está esfumando. E... Esfuma aqui no cantinho também. Agora eu vim com o delineador. Vou usar esse delineador em caneta. Tá? Tem hora que não sai nada, tem hora que sai um monte. Mas enfim. Vamos lá. Vou fazer um traço bem fininho. Até o finalzinho. Vou ver com o pincel bem fofo. Para iluminar o baixo da sobrancelha. Vou fazer esse aqui. Eu vou colocar os cílios postiços e já volto. Pronto. Eu apliquei os cílios. Tá? Nos olhos. Nesse olho que faltava. Vou passar o lápis na linha d'água enquanto seca. Esse lápis aqui é da Dylos. Vou pegar aquele primeiro lilás que a gente usou. Que é esse primeiro rostinho aqui que a gente usou. E eu vou passar com o pincelzinho chanfrado. Rente os meus cílios inferiores. Rente os meus cílios inferiores. Tá? E eu volto. Vem com o preto. Também. Vem para lá. Eu passo por cima desse lilás. Esse rostinho. Tá? Eu passei mais. E passei o delineador por cima. Mas não. Eu venho com rímel. Pra unir os cílios. Vocês sabem que eu só uso cílios postiços mais pro final. Né? Aquele pedacinho pro final. Eu sou uma pessoa desprovida de cílios. Então fica muito artificial. Aqui ó. Essa máscara é uma bênção. Pronto. Como blush. Eu vou usar minha paletinha de blush. Tá? Eu vou usar... Esse. Esse aqui, tá? Eu faço um pouco assim. Porque meu rosto tá meio gordinho. Não sei se vocês deram pra eu notar. Então dá uma afinada. Esse pincel tá saindo pelo demais. Quem quiser me dar um kit de pincel de presente? Eu aceito. Tá? Porque esse tá brabo. Só um pouquinho na pontinha da nariz. Só pra dar aquela ruborizada. Olha lá. Aquele cor bonita. O lá. Dos lápis. Eu vou usar o meu novo xodó. Que ele tem aqui. Tá aqui ó. Meu novo xodó. Vocês devem já ter visto no vídeo de comprinhas. Que é este batom. Da Intense. Da Boticário. Provavelmente não aparecerá. Enfim. Mas ele é a cor mais linda do mundo. Olha. É realmente pra mim um nude perfeito. Então. A make de hoje é essa. Uma make. Com roxo. Lilás. Um roxo com preto. Que me pediram. Me desculpa o nome da pessoa. Mas eu não lembro agora. Que me pediram. E eu acho que ficou. Ficou legal né. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.